Pessoal, olha o pico aí ó, pico de 4,200 né, isso aí é pico, muito rápido, tá vendo? Muito rápido o pico, essa aí tá sendo a geração aí, hoje tá bem nublado aí, mas na hora que o sol abre lá cara, começa a moer, a moer com força, olha aí pra vocês verem a geração, tá vendo? 3 kW, vocês viram que bateu um pico de 4,200 né, na verdade tinha batido um pico pessoal, de 4,400 tá, tinha batido, só que eu fui lento aqui na hora de gravar, demorei um pouco, beleza? Mas olha aí pessoal, e aí começa a cair um pouco né, e se estabiliza, mas olha só que maravilha pessoal, olha aí, é muito bom mesmo cara, a energia solar é bom demais, geração aí, tá as duas casas na energia solar, duas geladeiras, roda o ar condicionado a noite toda aí ó, Olha aí pra você ver, e ainda até meio dia do outro dia ainda, vamos ver se vai dar outro pico de 4 kW, provavelmente não vai, ó, tá oscilando, mas 3 kW pessoal é muita coisa tá, muita coisa mesmo, olha aí pra vocês verem, tá vendo? É muita energia pessoal, muita energia mesmo tá, olha aí as duas geladeiras ligadas, funcionando né, claro que tá puxando os 400 watts né, não é só isso aí, as baterias estão em 13.6 cada uma bateria, ó Mas aí ó, mas aí ó, tá em 54.7, mas as baterias tá em, cada bateria 13.6 né, olha aí pra vocês verem, ó, 54.7 Então olha aí ó, muita carga pessoal, muita carga mesmo, ó, e ó, tá vindo 20 dos painéis e vindo 40 praticamente pra bateria, olha aí ó, top demais pessoal, moendo mesmo ó, o bichinho chega a tá felizinho da vida ó, tá vendo aí pessoal? Ó, essa, ó, gerei até agora, e agora o que? 11 e pouca da manhã né, olha aí ó, 11 ó, 11 e 14, gerei já 5 kW, olha, dei hoje 5 kW, e essa semana como que começou a contar aí, esse bichinho agora aí, só gerou 6 kW né, eu botei ontem, então olha aí pra vocês verem ó, ó, vamos ver a geração, olha aí ó, 2 kW, A mulher agora acabou de ligar uma panela de indução, olha aí ó, 1500 kW, puxando mais a carga da casa né, então no caso ali tá uns 1600, e olha a geração, olha lá, olha lá pessoal, de novo ó, olha aí pessoal, olha o pico da geração aí pessoal, 4.200 kW, 4.400, olha aí ó, dos painéis tá, olha aí ó, será que vai mais? Será que vai mais? Não, nossa cara, 4 e 4, nós não tão nem no verão pessoal, nós não tão nem no verão, né, se tivesse no verão, olha aí, 4.450 pessoal, pico, pico dos painéis, 4.450, olha, 4.570 pessoal, nossa, é muita amperagem pessoal, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quantos amperes aqui tá indo pra bateria, rapaz do céu, olha lá, 77 amperes indo pra bateria pessoal, 77 amperes e vindo 41, olha, estabilizou aí, ficou em 4.200 watts né, eu tenho, eu tenho painéis variados, eu tenho painéis de 4.400 de 360, de 445, 330, então a potência, olha aí pessoal, nossa, olha aí, ficou pessoal, 4.200, 4.200 pessoal, tá moendo com força cara, a mulher ainda tá puxando a carguinha aqui ainda, bem abaixo aí do esperado, olha aí, cravou, 4.200, olha, 4.500, 4.500 watts em painéis gerando momentâneo, 4.600, ô louco, tá moendo pessoal, tá moendo, olha isso cara, 4.600 watts, isso aqui é um recorde, nunca bateu isso aí pessoal, nunca, nunca bateu, recorde, 4.600, nossa mãe do céu, rapaz, quase 5 watts cara, de painéis, meu Deus do céu, é muita energia para as bateria pessoal, muita energia, ainda bem que eu tenho bastante bateria, mas, então é o suficiente aí, aguenta tranquilamente esse pico aí, tá pessoal, esse pico aí, se, se, se tivesse poucas baterias, o controlador já ia limitar aí, não ia mandar esse pico todo aí, tá, beleza, então é só tá aí nisso aí, porque eu tenho uma boa quantidade de painéis, olha aí, vamos ver aqui ó, pera aí, 43 galo controlador, rapaz do céu pessoal, aí, 5 quilowatts gerado, como é em pico né, como é em pico, vamos ver aqui ó, cadê, aqui, pera aí, olha aí, 4 quilowatts, olha aí de novo ó, olha aí de novo pessoal, 4.8, 4.08, 4.08, 4.080, né, 4.080 watts aí de potência, olha aí ó, 4.400 watts, Vamos ver se vai dar mais outro pico, ó, 4.460, será meu papai, será? 81 ampere aqui ó, olha aí o pico, ó, vamos ver aqui ó, olha lá, 80 ampere pessoal, olha lá, 4.500, muita energia mesmo pessoal, muita energia, muita energia, por isso que é bom ter painel, como o tempo tá bem nublado aqui, qualquer rajadinha de sol dessa aí, já é o suficiente, beleza pessoal, é isso aí, só mostrando pra vocês aí, tá, aguardo o próximo vídeo aí que a gente vai Vai mostrar aí um produto novo que chegou pra gente, pra gente fazer umas experiências bem legais aqui, valeu pessoal!